E sabe quem vai falar deste assunto agora e ao vivo aqui no Vermais? É a Sheila Cardoso. Ela já está aqui em um supermercado da cidade de Itajaí para garantir lentilha, uva, romã, tudo que trouxe a sorte aí para 2019 pelo que eu conheço aí a Sheila Cardoso. Não é mesmo, Sheila? Uma boa tarde. Seja muito bem-vinda e um feliz ano novo para você já. Boa tarde, Flávia. Boa tarde para você que está acompanhando o Vermais. Daqui a pouquinho eu vou te desejar um feliz ano novo, porque primeiro, gente, eu vou contar para vocês tudo que a gente pode aí incrementar a nossa ceia de ano novo para ter um ano ainda melhor, né? E como você falou, Flávia, a gente está no supermercado. Eu tenho aqui uma baita de uma listinha para falar de produtos que têm uma certa superstição aí, né? Na sua composição. E a gente vai começar falando, Flávia, da uva. Sabe por quê, gente? Porque a uva, dizem que ela dá sorte, prosperidade, só que é preciso comer 12 uvas após a virada de ano, uma a cada batida do relógio. É para garantir, né? E aí, depois de comer as uvas, você pega as sementinhas e guarda elas na carteira. Então, eu gosto mais dessa vermelhinha aqui, já vou garantir, olha só, que bonitas que elas estão. Já vou colocar aqui dentro da cestinha, né? Porque eu preciso levar tudo para casa. Aí você já deve ter ouvido falar da Romã também, que ela traz riqueza, prosperidade, né? Romã já está por aqui, olha só que lindas as Romãs. Só que além da dita prosperidade, a Romã também é indicada para quem quer ter um bebê no próximo ano. É que diz que ela traz abundância, né? Então, para aumentar a família. Como eu pretendo aumentar a família em 2019, está aqui, olha. Minha Romã também vou levar para casa, para a ceia lá da minha família. Aí, claro, a gente não pode esquecer, né? Da lentilha. Eu já peguei uma lentilha aqui. Gente, dizem, né? Que a lentilha, a sementinha dela é parecida com uma moeda, né? Então, e que quando a gente cozinha ela também, ela dobra de tamanho, né? Então, simboliza dinheiro também, né? Já deu para ver, né? Só pela minha roupa, Flávio, que eu estou querendo dinheiro em 2019, né? Então, vai lentilha para a cestinha também. Aí, eu já separei, já dei uma caminhada aqui pelo mercado e peguei um espumante, né? Espumante não pode faltar, champanhe não pode faltar na virada do ano. Então, eu vou colocar também aqui na minha cesta. Mas olha só, uma dica, gente. Diz que espumante a gente tem que tomar numa taça de cristal, bem bonita, né? Como eu não tenho, eu vou pegar uma taça da minha sogra, né? Vou passar a virada do ano com ela e vou tomar a taça. Agora, se você vai passar o ano novo na praia, não pode levar a taça de cristal, tem que levar a taça de plástico. E aí, o indicado, gente, é tomar o espumante, claro, né? Pulando as sete ondas, não é? É uma outra superstição que a gente que passa o Réveillon aqui no litoral tem, né? Agora, uma novidade que eu não sabia é da maçã, gente. Vou escolher uma bem vermelhinha aqui. Deixa eu pegar essa daqui, olha só que bonita. É que dizem que uma mordida numa maçã bem vermelha simboliza sucesso, também simboliza a vida, o desejo e a tentação pra atrair um amor. Quem aí tá precisando atrair um amor em 2019, hein? Garante uma maçã, gente. Pelo menos uma mordida. Eu já tenho um amor, mas, né, como ela simboliza a vida também, vai uma maçã pra casa, né? Vamos levar tudo o que for preciso pra gente garantir um 2019 ainda melhor. Agora, deixa eu mostrar aqui as verduras, né? Qualquer tipo de verdura, alface, rúcula, qualquer outro tipo. Se você pegar, fizer uma salada com essas verduras, né? Elas também simbolizam dinheiro. Então, se você tá precisando, junta tudo aí na ceia, faz uma salada com vários tipos de folhas, né? E garante prosperidade em 2019. Além disso, a gente tem a azeitona, que também, né, dizem que ela é um símbolo de paz. Também o azeite é um poderoso condensador, é purificador, é inclusive usado por algumas religiões aí, né, em alguns rituais. Então, também a azeitona e o azeite também é indicado. Folha de louro também é indicada, mas pra fazer a troca entre as pessoas. E aí, a folha de louro que você recebeu, você pode guardar ela na carteira, né? Lugar pra dinheiro não vai ter, né? Já que vai semente de romã, semente de uva, semente de louro, né? É muita coisa. Vou mostrar também aqui, Flávia, as frutas secas, né? A castanha, principalmente, elas estão associadas à fartura, à sorte. São alimentos resistentes, né? Então, se comer na virada do ano, também vai trazer sorte e faltura pra a pessoa aproveitar. Eu vou garantir também aqui, olha, eu vou pegar uma castanha pra levar na minha cestinha. Além disso, vamos mostrar aqui já, vamos dar mais uma caminhadinha aqui pelo supermercado. A gente tem várias frutas. Uma outra receita é fazer uma salada de frutas com pelo menos sete frutas diferentes pra ter um ano, né? Um próximo ano farto. Um dos exemplos é o figo. A gente não tem o figo aqui, tá do outro lado. Mas o figo e a melancia que tá aqui, ó, desse ladinho, eles também trazem, atrair a prosperidade. Então, essas dicas, tem muitas outras, inclusive comer macarrão, mas não cortar o macarrão, comer ele inteiro. Comer arroz também, que você gosta, né, Flávia? Também é bom pra trazer prosperidade, pra atrair boas energias. Eu desejo pra vocês que 2019 seja um ano cheio de paz, de saúde, de prosperidade, de amor, de alegria. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, além de levar todas essas coisas pra casa e usá-las durante a nossa ceia, é que a gente tem que também ser diferente. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que correr atrás do que a gente quer. E o que a gente quer que mude, a gente também tem que mudar na gente pra ter um ano ainda melhor. Flávia, 2019, cheio de realizações pra vocês. Cheio de realizações pra vocês que estão nos assistindo. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana, não é mesmo? Tchau, tchau! Gente, eu tô rindo aqui com a Sheila, com a quantidade de coisas que ela vai levar pra casa da sogra. Sogra, a Sheila vai chegar hoje aí, ó, com umas três sacolas. Mas a Sheila tem razão, né? A principal mudança começa na nossa atitude, começa com a gente.